Quem é ratatatatá, para disfarçar quem é ratatou? Ratatatatá, ratatatá, querem! Ratatatatá, ratatatá, querem! Ratatatatá, ratatatá, querem! 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 Mas querem ratatatatá, querem confusão com o meu brada Na Ruliga se baixa a guarda, o português querem imitar o gato fada Por ter uma chota carregada, por ter uma faca afiada Pense que é a prova de bala Fora, boi, que merda é essa, caralho? Pô, mulegos, digam-me-me estar sentidos aqui no novo videozinho De que, moço? De puta de jogo Que a gente... Fecha os olhos E meteu na vossa cabeça, que eu vou vos dizer É um jogo Onde vocês andam aos saltinhos Feito de macacos, mas não estão a jogar um jogo de macacos Dão saltinhos, 360 por cima das pessoas Mas não estão a jogar jogo de acrobácias Estão a jogar um jogo Onde os bonecos Os motores vestidos cheios de ferro Mas não estão a jogar... Titan Fal Estão a jogar... Call of Duty 2.000 kg Puta que pariu É... Mostra ai o meu boneco Zé Tom... Olha ai o boneco Tom... Kurt... Kurt... Zés, olhem-me para isto Zé Zés, sabe porquê que eu tenho este exo... Exo... Esque... 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 Estar num caralho mais velho do mapa E um sniper ver-vos ao longe É... E hoje viemos a jogar Call of Duty Apesar de eu não gostar muito deste Call of Duty Por causa do futurismo Porque o Street gosta mais de jogos normais Na nossa época Ou até da anterior Que era só tirinhos e granadas É... Bronze... É lá... O GST... Que país Zé... Deixa eu ver... É lá... Colete de... Naso Zé... Pô... Eia... Olha para aquilo... Até brilha Zé... Até brilha... É duro... Não... Nada a ver irmão... Eia Zé... Tudo o que há para comprar... Pois... Porque este Call of Duty... Os Call of Duty já o que tens Zé... É que... Tens que... Compras até esse tubo... É... Nós não vão fazer nada... É só comprar... É Yes... Eia não me deu tempo... Esquilhar o Exxon... PAUAAA! Solar... Queilo confirm... Vamos ver como é que a gente... Joga aqui... Não sei se vocês... Querem isto no canal... Mas se quiserem... É só deixarem... Um likezinho de ordem... O que é que... O Street tem aqui... Vamos experimentar isto... Não confirmado Olha lá este ali este ali este ali este aqui Olha que puta de panuque Eu que achava-me do meu curto Ai Zé ainda te vão ver mais que a mim com isso Não vejo ninguém? Como é que eles andam Zé? O que? Estamos em controle Como é que eles andam Zé? Pois! Já morreste não é street? Eu apanho as chapas Zé é só deixar as chapas comigo que eu apanho Eles andam por aqui Não andam Perdi-me Zé! Onde é que vocês andam Zé? É que eu gostava de matar um Vejam aí PORRA! F***! Chance de loadout vamos para pegar nisto Que isto eu quero Eu já não jogo isto há meses Mas... Morre seu viado! Morre seu putas! O que é que pensavas? O que é que pensavas aqui? Aqui estes... Estes chorizos com street? Ai Zé! Tinha que aparecer um puto de macaco! Tinha que aparecer um... Tinha que aparecer um... Olha aí Zé! Olha aí Zé! Então... Oh pá... Sério? Assim? Pelas costas? Prontos? Ah pá... E o puto de macacos da pi... Olha pá! Que puto de azeiteiro que eu sou Zé! Como é que eles andam Zé? Olha aí! Olha para isto! O que é isto moço? Ei! Puta de cala feduda e de nojo Zé! Andam tudo aos saltos! Tudo... Arto a pesuntos! Mais ou menos! Mais ou menos! Isto está a mandar uma puta de uma raiva Zé! Acabou de me dizer né? Quer dizer... Eu já matei um, não foi? Vamos subir escadas! Ninguém sobe escadas neste jogo! Mas o street sobe escadas! Carvalho! Carvalho! Ai Zé! Como é que isto está? Como é que isto está? Ah! Estou segundo! Ah! Estou segundo! Prontos! Podiais ter dito isto antes! Como é que ias Zé? Ok! Carvalho! Carvalho! Enemio Paladin! Carvalho! Ai Zé! Ai! Que puta de susto que tu me deste moço! Olha aí moço! Tomas... Zé! Estou mal do... 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 Coração Zé! Vem lá! Tem que calma aí com a tua situação! Olha lá a faquinha do homem! Tipo CS! Vou vender já! Sério que eu não matei com um tiro? Ai é não! Cagam nisso! Vamos experimentar outra coisa! É esta! Vamos aqui andar rápido com isto! Isto que isto... Isto... Tem que dar para alguma coisa! Esta é... Esta é MP5! Bora! Eu não vejo um caralho à minha frente! Não sei vocês mas... Estava a carregar a puta da arma Zé! Ai é que puta! É ou é? O CR7 matou-me Zé! Por favor! Não! Não! Ai é! Será que estás acampado aí dentro do túnel? Sou filho da puta! Ai é que... 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 Porque não estava longe... Mas não estava ali o gajo da minha equipa? Zé... Que... Que vc ruim helps? kkk... Olha! Olha! olm2 Verdremos! Como é que ficou o score? Como é que ficou o score? Aqui citou o score! Aqui citou o Veronimo! Pai! Aqui citou ele em threatens Crewuto! Tenho pi्.... Aquiisti... Bem na paida como gente grande Mas olha para aqueles prestígios que eles têm ali Daquele lado, os gajos não sabem o que é Zés existe outro jogo Existe outro jogo Oh Redleaks Irem que a puta Zé Eu fiquei do lado de todos os noobs Confirma que eles Ai Jesus Zé Ah bom Street Ah bom Ai Zé ainda matei uma Não deu para todos Estava a ver que ias matar todos Zé O que é que ele está a usar? Bruto Gajo bruto Zé Que a puta nunca melhor Não 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 Olha matei-me Ai seu bichola Ai que burro da zero para ele Isso bom caralho Hermes keep Implante Kill denied Kill denied Jesus, que puta de guerra, moço. Ah, bloqueei o jogo. Bloqueei o jogo. Bloqueei o jogo. Calafutti, calafutti, calafutti. Isto era o calafutti de verdade. Isto era o calafutti. Ai, meu amor, meu... Este era o calafutti. Este, este era o calafutti. Este, com estes gráficos da bosta. Este, calafutti 4. Motherwarfer. Este e o warlock war eram os calafutti. Não é esta pichanada toda que vocês estão habituados. Vocês têm uma idade, não é? Vocês têm uma idade que só querem Minecraft e calafutti futurísticos. Mas era o calafutti de verdade. E não havia mentiras, nem assaltos, nem nada. Ali pegavas na puta da M4, hoje a 36C. Ias a arrebentar todos os coelhos para os mapas. Vocês nem imaginavam. Aquilo era uma doença. Era o calafutti de 4. Vou-te meter de 4. Com a M4. Vou-te meter o cu. Com um 4. Tu nem sabes ver como é que vai ficar. Esse 4 vou-te deixar vermelho. Com o sangue todo a deitar. E eu sou um MC Tuga. Olha para ir a isto. Ninguém me controla. Eu sou muito isto, muito easy. Deixa um like se quiser. Mais desta merda. Eu vou guardar isto. Ali no armário. E não vou tocar outra vez. Porque ninguém me anda em mim. Like sing' aí nessa porra.